Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso 12º dia, onde o tema será a intuição, a instrução vinda de dentro, e vocês sabem que a intuição surge no espaço entre a mente lógica e intelectual, e é o terreno mais abrangente do espírito, e é através da lógica que a mente conhece a realidade, mas é através da intuição que o espírito vivencia essa realidade, e existe uma discussão muito forte perante a isso, sobre essas questões, não é mesmo? Yushu diz que a intuição é de uma lucidez maravilhosa, às vezes é até mesmo engraçado, e é muito envolvente, e todas as pessoas têm a capacidade natural de intuir, porém, é comum que o condicionamento social, a educação formal, trabalhem contra a intuição, e nós aprendemos isso na infância, a deixar essa parte adormecida, não é mesmo? As pessoas, elas aprendem a ignorar os seus instintos, palpites e pressentimentos, ao invés de entendê-los e usá-las como base para o crescimento e o desenvolvimento pessoais no processo. As próprias raízes da sabedoria inata, que deveria florescer como intuição, são corroídas, e é isso que nos ensinam, não é mesmo? E Yushu fala que a intuição, ela dá orientações para distinguir as noções intuitivas, genuínas, do pensamento desejoso, que pode levar a escolhas equivocadas e consequências indesejadas, e olha como é importante a gente pensar sobre isso. E a meditação de hoje, ela segue em uma técnica para você descobrir o espaço que tem aí dentro, que você costuma até mesmo chamar de testemunha, que é de onde vem a intuição real. E Bob Proctor sempre fala sobre as três ferramentas importantes para usarmos em conjunto com sabedoria, que é o raciocínio, a percepção e a intuição. Então, usando essas ferramentas juntas no nosso dia a dia, a gente vai desenvolver cada vez mais as nossas habilidades natas. E com isso, nós podemos ter resultados surpreendentes em nossas vidas. E há um fenômeno chamado intuição, do qual quase nos tornamos inconscientes. Não sabemos que algo como a intuição existe. A intuição, ela é um fenômeno totalmente diferente da razão. A razão argumenta. Usa um processo para chegar a uma conclusão. A intuição pula. É um salto quântico. É até mesmo um salto de fé, vamos dizer assim. E ela não conhece nenhum processo. Simplesmente chega à conclusão. Muitos matemáticos conseguiam solucionar qualquer problema sem entrar no processo. Seu funcionamento era intuitivo. Os matemáticos sempre ficaram perplexos com esses estranhos fenômenos. Então, vamos falar um pouquinho sobre como a intuição funciona? Se o matemático fosse resolver o problema, levaria três horas, duas horas, uma hora. Até o computador levaria pelo menos alguns minutos para encontrar a solução. Mas, as pessoas intuitivas não levam nem mesmo um segundo. Você fala e instantaneamente acontece. Assim, hoje a intuição é um fato reconhecido na matemática. Quando a razão falha, só a intuição consegue trabalhar. E todos os grandes cientistas tomaram consciência disso. Suas grandes descobertas não foram feitas pela razão, mas pela intuição. E Madame Courier trabalhou três anos em um problema e tentou resolvê-lo por muitos caminhos. Todos falharam e certa noite, totalmente exausta, ela foi dormir e decidiu. Agora chega. Desperdicei três anos. Parece uma busca inútil. Tenho que parar com isso. E este incidente é quase como bruta. No meio da noite, ela se levantou da cama e foi até a mesa e escreveu a resposta. Depois, deitou-se de novo e dormiu. Pela manhã, ela nem se lembrava, mas a resposta estava ali, na mesa. Não havia ninguém no quarto. E mesmo que houvesse, a resposta não seria possível. Ela trabalhara durante três anos. Uma das maiores mentes de seu tempo. Mas não havia ninguém. E a resposta estava lá. Então, ela olhou com mais atenção. E era a letra dela. Aí, de repente, o sonho veio à tona. Ela lembrou que havia sonhado que estava sentada à mesa e escrevia alguma coisa. Então, pouco a pouco, ela se deu conta. E chegou à conclusão por alguma outra porta que não era da razão. E sim, da intuição. Mas primeiro, a razão teve que ficar exausta. A intuição não tem processo. Simplesmente pula do problema para a conclusão. É um atalho. E sim, é como um relâmpago. Porém, nós corrompemos a nossa intuição. Como, por exemplo, a intuição do homem é quase absolutamente corrompida. Mas a intuição da mulher não é tão corrompida assim. E é por isso que as mulheres têm algo chamado de pressentimento. O pressentimento nada mais é que só um fragmento de intuição. Só que a mulher não consegue dizer como é que isso acontece. Ela simplesmente sabe. Não há como. É só um palpite. Só uma sensação nas entranhas. Mas também é muito corrompido. E por isso, é só um relâmpago. E quando abandonar as ideias fixas, porque lhe ensinaram que a razão é a única porta para chegar a qualquer conclusão. E quando você abandonar essa fixação na razão, a intuição, ela começa a florescer. E aí sim, ela não será mais só como um relâmpago. E ela será uma fonte sempre disponível. E você pode fechar os olhos e ir até ela. E sempre você vai receber dela a orientação correta. E existe um processo realmente pronto de começar. E é algo muito difícil para algumas pessoas. Porque precisamos trabalhar camadas muito, muito importantes. Que muitas vezes podem doer para esse crescimento. Porque elas precisam ser atravessadas. E eu acredito que muitas pessoas não sejam capazes disso. Mesmo aquelas que já fazem terapias. Enfim. Mas a ideia aqui, ela é perfeitamente correta. Se aquelas camadas importantes forem rompidas, surge em você algo que você pode ser chamado de guia. Você sempre pode entrar em sua energia de intuição. E sempre vai encontrar o conselho correto. No oriente, é o que chamam de guru interno. O mestre interior. E depois que a sua intuição, ela começa a funcionar. Você não precisa mais pedir conselhos a nenhum guru externo. A intuição tem que estar afinada com a pessoa totalmente afinada com ela. E é a partir desta afinação que as soluções surgem do nada. Gratidão por assistir a mais essa aula comigo. E nos vemos então na nossa meditação. Namastê.